Legal! Estamos aqui para não me armar mais uma cadeia dos álcoois. O que nos diz que isso aqui é um álcool é o grupo hidroxílio. Olha, isso aqui não é um anel aromático, é uma cadeia fechada, simplesmente. Essa cadeia é o mesmo que escreveram assim. Eu posso escreveram assim. Nessa cadeia, nós temos aqui C e temos o grupo OH daqui. É a mesma cadeia, certo? Então, temos aqui esses outros dois carbonos daqui. Temos outro carbono daqui. E temos aqui os outros carbonos aqui embaixo. Só para vos mostrar que essa cadeia é só começar a completar a tetravalência, de modo que seja tetravalente o carbono, que tenha quatro ligações em todos os sítios. Essa aqui já estava aqui, essa ramificação. Então, só começar a completar. Olha só! Esse carbono aqui tem duas ligações, faltam-lhe duas para estar completo. Esse tem duas ligações, faltam-lhe duas para estar completo. Essa aqui tem três ligações, como vocês veem, falta ali uma ligação. Essa aqui tem um, dois, três, também falta ali uma ligação. Essa aqui tem duas ligações, então faltam-lhe duas para estar completo. Então, essa cadeia é a mesma que essa. Não podemos encontrar essa cadeia assim, de uma forma simplificada. Ou podemos encontrar essa cadeia assim, de uma forma mais complicada. Agora, é sério! Vamos aprender isso para valer! Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou! Seja bem-vindo! A Life Science Chica! Bem, para você nomear a mesma história, é só nomear as gramificações. Primeiro, a nossa cadeia vai ter essa cadeia fechada, certo? Nomear as gramificações. Se quiser começar a contar, temos que começar a contar daqui onde tem o nosso grupo hidroxílio, certo? O grupo hidroxílio é quem mata. Temos que contar da extremidade mais próxima do grupo hidroxílio. Então, só podemos contar daqui. Talvez um. Um é daqui, dois, ok? Então, nesse caso, esse álcool aqui chama-se 2-metil. 2-metil. Depois, tem quantos? Tem uns carbonos na cadeia principal. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, vai ser ciclopentanol, porque é uma cadeia fechada. 2-metil-ciclopentanol, certo? É o nome da nossa cadeia, 2-metil-ciclopentanol. Então, não custa nada. Como vocês viram, uma cadeia fechada. Uma cadeia fechada, nós sempre temos que colocar a palavra ciclo, só para diferenciar. Vamos nomear mais uma outra cadeia. A outra cadeia está aqui. Outro desafio está aqui, que foi proposto. Então, vamos nomear essa cadeia aqui, certo? As regressões em que elas não mudaram. Primeiro, determinar a cadeia mais longa, mas sendo aquela que inclui o grupo hidroxílio, certo? Então, vamos começar a procurar. Ah, posso começar daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Ainda não se sabe se pode ser ou não, ok? Então, vamos contar a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6. O que está começando de baixo daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, acaba de encontrar uma cadeia que tem 7 agora. As coisas estão a mudar. 6 já não está ganhando mais. Mas bem, para não nos convencermos, só começar daqui, fazer isso aqui, vai dar 7 de novo. Então, assim, certo? Mas eu não posso fazer isso, descer, porque o grupo OH está daqui. O grupo OH está daqui. Então, eu tenho que respeitar isso. Tenho que incluir o grupo OH. Então, nossa cadeia principal é essa que tem 7 átomos de carbono, certo? Então, vamos colocar a nossa cadeia principal, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou colocar dentro de uma figura, como sempre, certo? Vamos fazer isso. Vamos andar. Acho que descemos daqui, não é? É isso. Vamos subir. Essa é a nossa cadeia principal. Então, é essa a cadeia principal, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem, o que ficou fora, nós já sabemos que chama-se ramificação. Então, já sabemos que o que está fora da cadeia chama-se ramificação, certo? Então, o que está fora é ramificação. Nós temos essa ramificação, temos essa, e temos essa ramificação, e temos essa ramificação. Olha só, essa aqui é metil, essa aqui é metil, e essa aqui também é metil. Mas, essa ramificação que está daqui, essa aqui já chama-se, como é que se chama essa ramificação? Aqui, essa ramificação aqui chama-se propil, porque tem 3 átomos de carbono. Tem 1, 2, 3. Então, é propil. Então, vamos contar da extremidade mais próxima do grupo OH. É claro que essa extremidade aqui deixa o grupo OH mais próximo, porque ele deixa na posição 2, do que essa outra extremidade. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa o grupo OH na posição 6. Então, fica mais longe para nós. Então, vamos validar essa extremidade. Vamos começar a numerar os carbonos a partir dessa extremidade, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o próximo passo é a numerar as ramificações. Primeiro, nós temos que, na posição 3, que é a nossa primeira ramificação, que está na posição 3, chama-se propil. Então, vamos colocar aqui propil. Então, vai ser 3 propil. Certo? 3 propil. Parece que ainda temos mais outras ramificações. Sim, temos. Temos que separar com ponto e vírgula. Temos aqui, na posição 4, emitir. Na posição 5, também tem emitir. E na posição 6, também tem emitir. Então, vamos juntar esses números. Então, vai ser 4,5,6. São 3 repetições. Então, temos que usar o prefixo tri. Grego tri. Nesse caso, vai ser... Traço aqui. Trimetil. Trimetil. Depois, vamos nomear a cadeia principal. A cadeia principal tem quantos átomos de carbono? Tem 7. Então, trimetil eptanol. Certo? Porque é álcool. Eptanol. Eptanol quem? Eptanol 2. Então, já nomeamos a nossa cadeia. Perceberam que é muito simples? Se você vem comigo desde os alcanos, praticamente, você está tendo essa aula, está vendo que praticamente, a nomenclatura é quase a mesma coisa. A nomenclatura é o pai que é só conhecer os prefixos, conhecer o nome das gramificações e pronto. Você já está bem. E respeitar as regras que em cada função está estabelecendo. Tá bom? Então, vamos nos ver no próximo vídeo. Também pode ser nomenclatura. Até lá.